Bem-vindo ao Lidercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Hoje no Lidercast, a entrevista é com uma daquelas personalidades que fazem parte da história do Brasil, Osiris Silva. Fundador da Embraer, ex-ministro, ex-presidente da Petrobras, Osiris é natural de Bauru, a minha terra natal. Sai de lá ainda garoto, com o sonho de se transformar em engenheiro aeronáutico em 1947. Uma entrevista reveladora, emocionante, com momentos inacreditáveis que deixam clara a importância de quem decide cumprir um papel de liderança e assim impacta na cidade, no estado, no país e no mundo em que vive. Uma entrevista que, para mim, foi um privilégio. Muito bem, mais um Lidercast aqui. Dessa vez vai ser, é mais do que especial. Deixa eu contar porquê. Meu entrevistado aqui, ele tem uma relação comigo e com a minha família que vai muito além da minha própria existência. Entre outros atributos fantásticos, primeiro, ele é de Bauru, minha terra natal. Segundo, amigo de infância do meu pai, se conheceram garotos lá em Bauru. Terceiro, ele faz parte de um grupo de pessoas que é um grupo assim diferenciado. Deixa eu contar um pouquinho de coisas que eu já vivi assim. Tem certas pessoas que a gente priva do contato e que conversa com as pessoas e aprende muito a respeito e, principalmente, tem aquela consciência de que essas pessoas, de alguma forma, entram na história do país. Eu já vivi coisas assim, trabalhando junto com o Orlando Villasboas, fiz trabalho junto com o Emerson Fittipaldi, que são pessoas que tiveram impacto na vida dos brasileiros de certa forma. Esse que está aqui comigo hoje é um desses, que entra para a história do país, está nos livros e por tudo o que fez aqui. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco, eu quero saber aquelas três perguntas básicas para começar o programa. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Bem, muito obrigado por essa introdução, muito acima do que eu posso merecer, mas meu nome é Osiris Silva, pode me incluir como entre os Silvas qualquer, né? E, meu, eu estou vivendo agora 84 anos, que são os primeiros 84 anos, eu digo sempre que os próximos 84 anos vão ser muito mais excitantes, e o que eu faço hoje, eu me dedico profundamente à educação, porque realmente a educação foi me dito em Bauru, quando eu estava no ginásio, que a educação transforma. Sim. Então, eu estou tentando transformar os jovens, dando a minha contribuição para transformar os jovens para tornar esse país muito maior e muito melhor do que ele é. Que grande trabalho, né? É um trabalho grande, mas vale a pena. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui já ouviu o nome de Osiris Silva, eu não vou ler o currículo dele aqui, mas eu vou passar algumas coisas assim pontuais, só para vocês entenderem quem é que está aqui na minha frente. Osiris Silva, piloto militar, engenheiro aeronáutico, foi o homem à frente do desenvolvimento do Bandeirante, o primeiro avião produzido aqui no Brasil, um projeto brasileiro e feito aqui no Brasil. Aliás, eu vou dar uma pausa aqui para lhe dizer uma coisa aqui. Em 1968 ou 69, o Bandeirante foi para Bauru e foi pilotado por Osiris Silva. Chegou lá em Bauru para fazer uma demonstração, foi recebido pelo prefeito, uma festa no aeroporto, aquela bagunça toda, e eu estava lá com 12 anos de idade. E o Osiris pega e convida uma série de autoridades bauruenses para dar uma volta no avião. Meu pai não voa de avião nem amarrado para os dois pés. O que meu pai fez? Me pegou e me botou dentro do avião. Então, eu voei no Bandeirante, naquele protótipo do avião, pilotado por Osiris Silva em 1968 ou 69, em Bauru. Eu estava dentro do avião. Deve ter sido em 69. 69. Foi isso mesmo. E voei, estava dentro daquele avião, o senhor estava pilotando lá. Olha que maravilha, né? Bom, depois disso, ele fez mais algumas coisinhas. Ele simplesmente criou um dos criadores da Embraer, foi presidente da Petrobras, foi ministro da infraestrutura, cuidou depois, voltou para a Embraer, pela privatização da Embraer, foi presidente da Varig e, entre outras coisas, adotou algumas posturas inovadoras, foi trabalhar com uma empresa cuidando do desenvolvimento de pele artificial. Bom... Pele natural. Pele natural. O homem não para, né? O homem não para. Vamos voltar lá atrás. De Bauru saem algumas coisas esquisitíssimas. A gente, quando fala assim, eu sou bauruense, você fala, cara, mas de Bauru, Pelé apareceu em Bauru, né? O sanduíche mais famoso desse país aqui é de Bauru, né? O primeiro astronauta brasileiro sai de Bauru. Osiris Silva sai de Bauru. O maior prostíbulo da história do Brasil era em Bauru. O que acontece em Bauru, Osiris? Não, então a lista é bem maior, né? Você sabe disso, né? Eu não sei o que acontece em Bauru, não, mas eu me lembro que em 1943 foi publicado um livro no Brasil com o título Brasil, País do Futuro. Sim. O autor desse livro era Stefan Zweig, um alemão. E ele não falou diretamente do Brasil, né? Ele apenas disse que o homem é produto do meio. Sim. De modo que eu diria que em Bauru deve ter um DNA qualquer que produz essas pessoas que procuram fazer diferença. Legal, que legal. Mas é, vamos falar um pouquinho porque eu tenho pouca chance de falar com bauruenses aqui, né? Bauru teve o primeiro jornal com offset do interior do estado de São Paulo. O primeiro jornal colorido. Uma das primeiras TVs de São Paulo foi lá em Bauru. O que mais? A única avenida que explodiu totalmente depois da passada foi lá em Bauru. Quer dizer, tem muitas coisas que acontecem ali. É bem interessante esse ponto aí, né? Mas eu quero ouvir com a sua... Tem uma coisa muito interessante que eu outro dia ouvi lendo um pouco da sua história, que é aquela coisa daquele menino que fica invocado com uma coisa de... O país do homem que inventou o avião não fabricar avião. Me conta um pouco dessa visão. Como é que essa visão surge? Bem, isso também é um produto de Bauru, né? E o presidente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, cuja sede era em Bauru, ele investiu no aeroclube local. E, sinceramente, eu acho que nós podemos dizer sem medo de errar, que transformou o aeroclube de Bauru no melhor centro aviatório do interior do país. Eu não sei se você conhece o episódio, mas os pilotos recrutados pela FAB para voarem na montagem da Força Expedicionária Brasileira, que participou da Segunda Guerra Mundial, esses pilotos foram treinados em Bauru. Lá em Bauru. Lá em Bauru. E ele investiu nesse aeroclube. O aeroclube tinha uma escola de aeromodelismo, uma escola de planadores e uma escola de pilotagem. Eu fui uma das primeiras vítimas da escola de aeromodelismo. E comecei a fazer aeromodelo, né? Junto com um grande amigo que sempre fez parceria comigo, o Benedito César. O apelido dele era Zico, também de Bauru. Os nossos pais trabalhavam na Companhia Paulista de Eletricidade, CPFL, que era o nome na época. E acabamos nos conhecendo e nos apaixonando ambos pela mesma coisa. E nós conversávamos muito sobre aviação. Casualmente, nós tínhamos um professor de química no antigo ginásio do estado de Bauru, que hoje é Ernesto Monte, o nome do ex-prefeito. Onde eu estudei. Eu estudei lá, mas só com o nome de ginásio do estado. E ele era um professor de química, mas apaixonado por Santos Dumont. Então, qualquer evento que se justificasse, ele começava a aula com uma locução qualquer sobre o Santos Dumont. E nós íamos para o aeroclube. E lá no aeroclube também, por coincidência, tinha emigrado para Bauru um suíço que fabricava planadores na Suíça. Conhecia. O Kurt Hendrick. Conheci. Talvez você tenha conhecido. Conheci. E o Kurt começou a fazer um planador lá em Bauru. O Zico e eu, esse meu amigo, nós dois ficávamos observando o tempo inteiro. E ele fazendo observações sobre as soluções técnicas que permitiam o voo. Porque, evidentemente, a natureza nos fez sem capacidade de voar. Para voar, nós precisamos de um artefato que teve que ser criado pela inteligência humana. E, na construção desse avião, ele sempre comentava que existiam pessoas que tinham sido absolutamente diferenciadas na criação do avião. Seja por pequenas modificações técnicas, por reais invenções e uma série de coisas que foram aplicadas no avião. Que faziam com que ele chamava até de pessoas especiais. E foi aí pela primeira vez que nós ouvimos falar que eram engenheiros aeronáuticos, né? E fui aí conversando uma coisa ou outra. É que esse professor de química, numa das aulas falando do Santos Dumont, quando ele terminou a aula, eu perguntei a ele, escuta, professor, nós tivemos Santos Dumont, que foi realmente um sábio reconhecido no mundo inteiro, embora não muito comemorado por nós, né? Mas, por que que todos os aviões do Aeroclube de Bauru são americanos? E aquilo foi justamente... O professor deu uma resposta que realmente não foi boa a resposta dele, né? Mas o Zico e eu fiquemos com isso na cabeça. E então decidimos tentar ser engenheiros aeronáuticos, não para criar avião, ninguém poderia imaginar com 14, 15, 16 anos de idade, a gente podia ter uma premonição de que iríamos ser protagonista da fabricação de aviões no Brasil. De jeito nenhum. Mas, sem dúvida nenhuma, nós queríamos trabalhar numa fábrica de aviões que nem sabíamos se existia ou se não existia. Mas foi aí, então, que nós começamos, imagine, com 15 anos de idade, sentados nos bancos da Avenida Rodrigues Alves, lá no centro de Bauru, que tinha, na época, tinha um canteiro no meio, e nós dois sentados ali, discutindo qual caminho a seguir para nós sermos engenheiros aeronáuticos. Isso em 1945? Em 1945, 46. Tinha terminado a Segunda Guerra, e a Segunda Guerra tinha contribuído muito para nós, porque nós começamos a ver os aviões que saíam tanto do lado dos alemães, como do lado dos aliados, e nós sabíamos o nome de todos esses aviões, discutíamos as características técnicas, já nos dando uma indicação que venceria a guerra quem tivesse o melhor equipamento. coisa desse tipo. E nós ficávamos ali naquela avenida, de preferência sempre num banco, que ficava em frente ao tiro de guerra 82, que foi uma solução criada pelo Getúlio Vargas quando determinou que o serviço militar era obrigatório. E os tiros de guerra resolviam o problema dos reservistas, como eram os chamados. E foi aí um dia que o comandante do tiro de guerra atravessou a rua e nos surpreendeu, e falando, escuta, o que vocês discutem o tempo inteiro, né? Então nós falamos que nós frequentávamos o aeroclube, que contamos essa história toda, que gostaríamos de um dia poder trabalhar numa fábrica de aviões. aí ele falou, por que vocês não começam pela FAB? E aquele por que vocês não começam pela FAB foi como abrir uma estrada para nós de vida, né? Ele disse, vocês fazem um curso superior na Força Aérea, acabam sendo pilotos, e vocês ficam próximos das pessoas que tomam decisões a respeito da aviação no Brasil, né? Ele obteve os prospectos, nós fizemos o concurso como duas pessoas absolutamente normais, fizemos um concurso de admissão em 1946, nós dois fomos ao pau. Ah, é? É, aí novamente entrou em cena o suíço. Sim. E o suíço falou um negócio que eu jamais me esqueci. Ele falou, vocês têm que entender que a vida é constituída por uma escada de subida, às vezes muito íngreme. Vocês valiaram em subir o primeiro degrau. Significa que vocês não colocaram esforço suficiente. estudem mais para vocês subirem e não esperem que a vida dê de qualquer coisa de presente para vocês. Cada degrau que vocês subirem vai ser produto de muito esforço. Olha que... Isso é meritocracia na veia em 1940 e pouco na boca de um suíço. Na boca de um suíço. Em Bauru. Em Bauru. Isso foi em 1947. E aí nós voltamos. Aí o Zico e eu, nós estudávamos na rua, inclusive andando, né? Um disparava para o outro perguntas das matérias selecionadas pelo concurso que esse próprio sargento, comandante do tiro de guerra, tinha obtido, não sei aonde, mas ele trouxe os prospectos, currículo, tudo o que tinha que fazer para prestar um concurso e ser aprovado. E realmente nós, em 1947, no final de 1947, fizemos o concurso e na segunda vez ambos fomos aprovados. Mas houve um problema muito sério no Rio de Janeiro, em relação a fraude, coisas dessa natureza. O concurso foi cancelado. Eita vida! E nós não sabíamos. Então, quando chegou na data da convocação, que nós tínhamos recebido anteriormente por telegrama, o telegrama naquela época era um meio de comunicação, nós nos largamos para o Rio de Janeiro. Com 16 anos? Com 16 anos. Chegamos no Rio de Janeiro, foi até gozado, porque o dinheiro era curtíssimo. Eu me lembro que nós pegamos a segunda classe da Central do Brasil, que era péssima escrita com C Cedilhas. Passamos a noite toda no trem. Quantas horas? Era de Bauru até lá? Era de Bauru a São Paulo, ou depois? É, de Bauru até São Paulo. Nós até que íamos bem, porque íamos pela Paulista, do Estrada de Ferro, que a Paulista era muito boa. dava seis horas exatamente. Agora, a Central do Brasil não tinha hora de saída, nem hora de chegada. Nós passamos a noite toda, na segunda classe, muito mal acomodado. Mas chegamos num domingo de manhã no Rio de Janeiro. Nem ele, nem eu conhecíamos o Rio. Dinheiro curto no bolso. Falando porta, porco, ferrando. Exatamente, enrolando a língua, como nós bauruenses. Aí descobrimos que podia até pegar o trem de subúrbio do Rio de Janeiro, a escola de aviação, chamava escola de aeronáutica, predecessora da academia, agora que está impresso nunca, e pegamos um ônibus, que era um ônibus péssimo, a carroceria do ônibus fazia quase que um V. E batemos lá em Marechal Hermes, perto de Cascadura, na Zona Norte, domingo, para nos apresentar. Aí, quando nós fomos apresentados lá, falamos com um soldado que estava na entrada da escola, soldado da aeronáutica, ele nos levou ao oficial de dia. E o oficial de dia falou, vocês não sabem não que foi adiada a matrícula, porque houve fraude no exame e tudo isso, foi convocado um novo exame e tudo isso. E aí nós fomos apavorados. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos onde comer, não tínhamos onde dormir, nada. Aí o oficial de dia, eu até não me lembro dele, nunca mais consegui me lembrar dele, mas foi um homem excepcional. Ele falou, bom, isso não tem problema. Eu boto vocês num cantinho de um alojamento dos soldados e vocês ficam lá esperando esse negócio. Como aconteceu, Luciano, eu não sei explicar, eu só sei que nós ficamos quatro meses num cantinho, num alojamento dos soldados de uma forma absolutamente irregular dentro de uma unidade militar. São coisas... Que coisa impressionante. São coisas. Agora, o que era importante, que nós tínhamos um planejamento de vida. Nós fizemos em Bauru um planejamento de vida. Nós queríamos ser engenheiros aeronáuticos, pegamos desvio porque era necessário. Nós descobrimos que o Brasil não tinha escola de engenharia aeronáutica na época. Mas aquele conselho do sargento lá do tiro de guerra foi ótimo, né? Porque ele disse realmente que fica perto dos aviões, fica perto da Força Aérea que... Mais chance de acontecer... Mais chance de acontecer alguma coisa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho lá para aqueles dois meninos de 15 e 16 anos de idade que chegam diante de uma encruzilhada que exige a eles sair de casa e morar longe da família num lugar que eles não têm a menor ideia de como é aquilo. Ou seja, na frente você tem uma escuridão, né? Olha, eu sei que eu quero ir para lá, mas é tudo escuro, né? Como é que foi essa decisão de ir para lá? Como é que foi a família ouvir o molequinho dizer estou indo embora para o Rio de Janeiro? Como é que foi esse processo? Olha, o meu pai não colocou nenhuma observação. mas minha mãe ficou muito preocupada. E engraçado foi que nem o pai da mãe e a mãe do Zico ficaram preocupados. E nós embarcamos. Mas efetivamente essa pergunta suscita exatamente uma coisa como nós, né? Como nós vimos hoje no mundo das comunicações como nós estamos fazendo agora e tudo isso está tudo com solução praticamente existente. nós não sabíamos nada. Minha mãe relutou bastante mas afinal cedeu meus apelos pessoais. Mas eu não tinha argumentação para ela sabe que nós estávamos sendo impelidos por uma vontade de ser engenheiro aeronáutico que estava mais distante que você possa imaginar. mas nós fomos impelidos para isso e quando eu fico pensando eu próprio infelizmente o Zico morreu muito cedo mas quando eu fico pensando nisso eu não tinha que arranjar tanta coragem para fazer uma coisa dessa natureza. E o nosso conhecimento do Rio de Janeiro pode ser expressado por uma pessoa por o que aconteceu quando nós descemos do trem na central do Brasil eu virei para um carioca que estava passando ali e perguntei onde é que fica o centro? Que era uma pergunta típica que a gente fazia naquela época. Nós não sabíamos que estávamos no centro do Rio de Janeiro. De modo que mostra exatamente que nós estávamos humilhando caminhos que nós não conhecíamos. Nós não tínhamos ideia do destino que nós queríamos por onde ir e não. É uma coisa muito louca a gente pega isso a valia sua olha aqui sem Zico dificilmente isso aconteceria sem o Suíço dificilmente aconteceria sem o Sargento lá em Bauru não aconteceria sem guerra eu acho que não aconteceria porque eu acho que a guerra trouxe aquela evolução tecnológica aquela revolução que estava acontecendo olha como esses componentes vão se alinhando mas teve outros por estranho que possa parecer esse ginásio do Estado que hoje é o Colégio Santos Dumont Ernesto Monte eu acho que também não teria acontecido porque o diretor do ginásio do Estado na época era o professor Antônio Cabral e o ele trouxe professores novos de São Paulo e professores que eu lembro o nome deles todos porque eram absolutamente excepcionais e um professor matemática ele conversando uma vez conosco e nós falando sobre a ideia de ser engenheiro aeronáutico não tinha escola aquela história toda ele falou então vocês precisam de educação educação transforma estudem bastante ponham tudo que vocês puderem na cabeça que as soluções vão aparecer e foi exatamente você veja que aquilo que o Stefan Zweig falou muito propriamente no livro dele nós somos produtos do meio e o meio tem que dar esse estímulo pra gente quando você perguntou sobre o processo criativo de Bauru pode ter certeza que eu não sei se hoje ainda está lá mas o DNA estava naquela época e foi nessa direção acabamos ficando lá voltando a história anterior e imagine que nós chegamos nos primeiros dias de janeiro no Rio de Janeiro em 1948 e nós fomos matriculados no dia 28 de abril de 48 ficamos num cantinho sem dinheiro pra nada sim absolutamente sem dinheiro a minha mãe às vezes colocava uma nota de 10 reais eu vou dizer porque depois de 7 moedas que eu enfrentei 7 moedas no Brasil eu não sei quanto era mas ela botava aquele dinheirinho numa carta e chegava pra mim lá na escola de aeronáutica no Rio de Janeiro quer dizer e a gente ia vivendo então comia com soldados dormia num catre lá de lona nesse tempo todo então no dia 28 de janeiro de abril nós fomos nós fomos matriculados que impressionante essas coisas e a gente olha hoje eu tenho medo de mandar meu filho de 30 anos pra Inglaterra tendo acesso a tudo falando com ele no telefone olhando olhando aqui a cara dele ele tá lá em Londres fala comigo aqui e a gente fica conectado e nós temos um medo imagina naquela época quer dizer um pai e a mãe mandam um filho nem sei quando é que eu vou conseguir falar com ele de novo porque não vai ser pro telefone naquela época né eu vou ter que mandar uma carta pra ele não tinha telefone em Bauru praticamente quer dizer a gente o primeiro telefone que chegou em Bauru eu não sei precisar que data foi mas imagine que o nome os seus telefones primeiro que chegou só na no telefone público né quer dizer é uma estação telefônica que ficava até na rua primeiro de agosto e essa estação a gente ia lá pra fazer telefonemas e depois disso veio um telefone que era um de 3 algarismos só até na minha casa foi uma festa quando meu pai conseguiu botar um telefone lá que era 4262 nunca me esqueci 4262 4262 até eu brincava que era 4 mais 2 6 né quer dizer mas eu sou da geração seguinte que pegou 4 números então meu primeiro telefone tinha 4 números tinha 4 números mas mas era tudo isso tudo isso somou e esses professores que o o professor Cabral que era o diretor lá do ginásio do estado colocou lá eram pessoas realmente diferenciadas e eles nos deram uma instrução pública que eu diria que da melhor qualidade e nós estávamos realmente preparados embora tivéssemos ido ao pau no concurso inicial mas sem dúvida nenhuma foi o impulso que nós precisávamos sim e esse impulso por força da circunstância talvez da vontade coisa dessa natureza e se eu disser uma impressão que nós tivemos nós não achávamos que estávamos correndo nenhum risco não a gente estava percorrendo uma estrada que nós sabíamos que um dia ia dar para nós para nós podermos ser engenheiros aeronáuticos em 48 entramos na escola de aeronáutica predecessora da atual academia e em 51 nos formamos oficiais o Zico gostava muito de aviões de caça tudo isso decidiu ir para aviação de caça e eu fui convencido por um capitão que trabalhava lá na escola de aeronáutica para aceitar uma opção que estava sendo aberta de ir para Belém do Pará lá em Belém do Pará estavam colocando a FAB estava colocando em serviço um esquadrão de apoio à população ribeirinha voando aqueles aviões catalinas que é um avião um hidroavião anfíbio muito próprio para a Amazônia então atenção para você que está nos ouvindo aqui nós estamos falando em Belém do Pará em 1952 comecinho 1952 na Amazônia na Amazônia naquela época Belém era considerado dentro da Força Aérea como desterro mas eu eu queria aprender eu falei puxa se eu puder voar nesses aviões atendendo as populações ribeirinhas eu sempre tive na minha cabeça algum sentido de prestar um valor de criar valor para a sociedade eu sempre pensava nisso e foi justamente fazendo isso fazendo isso eu passei cinco anos lá em Belém voando esses aviões voei um bocado Catalina ajudei muita gente lá dessas populações ribeirinhas pousando naquelas pistas e na água também porque o avião era anfíbio então a gente podia pousar na água também fui a das regiões que praticamente ninguém conhecia em resumo eu diria foi uma escola de Brasil que aprendi um bocado sobre o Brasil que foi muito útil depois muito útil mesmo e o trabalho que nós fizemos foi muito apreciado inclusive pelo Brigadeiro Eduardo Gomes posteriormente ele foi candidato à presidência da república não foi eleito mas o Brigadeiro Eduardo Gomes considerava considerava Belém um desterro e uma vez ele foi visitar Belém disseram lá no gabinete do ministro que ele era o ministro da aeronáutica que ele foi convencido que precisava pelo menos dar um pulo em Belém ele foi e quando ele viu o nosso trabalho ele falou vocês estão aqui perdidos não vocês têm mérito suficiente para estar no Correio Aéreo Nacional e aí nos deu uma promoção e nós entramos pelo Correio Aéreo Nacional mas o Zico que tinha ficado na aviação de caça quando eu falo nós é porque nós fomos em dez dez recém-formados para lá mas o Zico não foi porque o Zico ficou no Rio de Janeiro em 1955 ele sofreu um acidente fatal e morreu novo assim ele morreu num acidente aéreo acidente aéreo acidente num avião de caça o Zico morreu e ele teve uma premonição dessa morte dele dele ou minha porque eu estava vindo de Belém quando tinha acabado de ser transferido pelo Brigadeiro Eduardo pelo ministro para o Rio de Janeiro para o Correio Aéreo eu sempre dormia no apartamento dele quando estava no Rio e ele falou que tinha sonhado que um de nós estava sentado dentro de um avião vendo o caixão do outro voando para Bauru para ser enterrado em Bauru aí eu perguntei para ele quem? ele falou não sei um de nós uma semana depois ele morreu e o pessoal da fábrica que sabia da nossa amizade teve a gentileza de sair do Rio pousar em São Paulo para me pegar e eu me vi e você foi e eu me vi sentado naquele avião vendo o caixão do Zico que coisa é um negócio assim foi uma real premonição dele olha sinceramente Luciano tudo aquilo que nós tínhamos pensado da estrada da vida que queríamos ser engenheiro aeronáutico aquilo tudo quase que morreu na minha cabeça era a pergunta que eu ia fazer que é essa consciência de que esse negócio cai ele era e ele na realidade era realmente uma pessoa diferenciada o Zico se eu puder dizer entre nós dois ele era o líder do grupo do grupo de dois sim e que tinha as ideias que criativo na área da aviação e tudo isso de modo que eu perdi não somente um grande amigo mas também um líder que estava do meu lado mas aí eu continuei minha vida mas peraí peraí deixa eu explorar um pouquinho mais isso aqui aí de repente surge diante de si aquela realidade doída né de que eu estou me metendo num treco muito perigoso esse acidente que aconteceu com ele pode acontecer com ele eu estou voando estou voando com uma tecnologia que não estava tão evoluída assim etc e tal não houve esse momento de parar e falar assim eu acho que eu vou para outro lado esse caminho não não foi? não estava claro? eu não eu não colocava isso em dúvida né quer dizer continuei a rota que nós tínhamos imaginado porque nessa época você vê hoje os jovens em esportes arriscados fazendo coisas quase impossíveis a juventude se arrisca muito né e eu não tive isso em dúvida né eu continuei a viver mas sem dúvida nenhuma e aproveitando a sua sua colocação eu comecei eu fui nesse período de 55 a 58 3 anos depois eu era oficial da FAB chegava 7 horas no quartel de manhã saia 5 horas da tarde fazia minhas missões voava no correio aéreo viajava muito ficava muito fora de casa eu tinha me casado em 2052 com uma bauruense e quando que era em 1952 1952 nós começamos a vida casada em Belém sim ela foi eu fiz uma economia enorme para pagar a passagem dela e levei a minha mulher Terezinha para para Belém e ela foi bauruense e ela foi uma companheira extraordinária porque ela participou muito disso nós conversávamos muito a respeito de tudo que estava acontecendo aí novamente eu até diria para as pessoas que estão me ouvindo quando você pensa em qualquer coisa e quer fazer tem uma determinação tem um endereço tem uma coisa qualquer parece que as coisas conspiram para ajudar de alguma maneira ou para prejudicar que a frase que se diz hoje é o universo conspira a seu favor quando você pensa e quer o universo conspira a seu favor eu tinha que renovar minha carteira de voo eu já era o instrutor do Correio Aeronacional mas na aviação acho que até hoje as pessoas tem que renovar os pilotos tem que renovar sua licença a cada ano e fui ao Rio de Janeiro eu tinha pouco antes eu fui transferido para São Paulo a convite do Brigadeiro Varia Lima irmão do que foi prefeito de São Paulo estava recém instalado em São Paulo venceu minha carteira eu fui no Rio de Janeiro com um avião aqui da base aérea de Cumbica um avião de treinamento que eu tinha voado bastante na escola de aeronáutica mas e aí anoiteceu trazou meus voos minha prova e dormi na base aérea do Galeão quando foi três horas da manhã fui acordado era um colega meu que eu já tinha conhecido em Belém ele falou desculpe acordar nessa hora mas eu preciso renovar meu voo tenho que fazer um recheque tinha que tinha a parte teórica e a parte de voo e eu era checador do correio aéreo falei você se incomoda de levantar agora às três horas da manhã eu arranjei o avião e você faz o exame faz o exame porque eu não posso perder aula do Ita aí o cara aí quando ele falou em Ita eu me interessei um bocado para esse voo aí realmente eu tinha arranjado um avião nós depolamos na do Rio eu fiz o recheque dele foi um recheque tranquilo porque não tinha tráfego nenhum três e meia quatro horas da manhã nós voando e aí ele começou a me contar algo do Ita pode imaginar quando ele falou que o Ita Instituto Tecnológico da Aeronáutica que fazia engenheiros aeronáuticos formava engenheiros aeronáuticos e ele foi discorrendo sobre o Ita e num certo momento ele interrompeu a descrição dele sobre o Ita e falou peraí você não quer ser engenheiro aeronáutico eu falei olha você nem imagina aí ele falou me perguntou fez uma série de perguntas quanto a qualificação ele falou você não deve ter visto mas o ministro acaba de assinar uma portaria que aqueles oficiais que fizerem aplicação eu era nessa época era segundo tenente ele falou os oficiais que fizerem uma aplicação e receberem a aprovação do ministro da aeronáutica e façam um concurso para o Ita passando no concurso ganham uma bolsa integral para se formar engenharia aeronáutica quer dizer se esse cara veio acordar às três da hora da manhã e você vira para ele e fala o seguinte para ele não me enche o saco eu estou dormindo não vou fazer e você tivesse dito que não não mas olha eu faria aquele voo de qualquer jeito mas quando ele começou ainda dizer que não podia perder aula no Ita eu queria saber que animal era esse o que é isso e foi aí que ele falou começou a fazer umas perguntas sobre as minhas qualificações os cursos que eu tinha feito os aviões que eu tinha voado ele falou olha não há razão para o ministro da aeronáutica não aprovar um requerimento seu olha sinceramente eu subi naquele avião como aviador oficial aviador desci daquele avião como engenheiro que fantástico quer dizer a cabeça fez virou a cabeça virou e aí não dormi mais voltei para o meu alojamento não dormi mais aí fui cedinho para a decolagem meu avião não podia voar no turno então fui para a cabeceira da pista com o motor virando quando o operador da tour diz que o sol nasceu eu decolei e vim pelo vale do Paraíba voando baixo sozinho sozinho vim voando baixo para o vale do Paraíba até com o Bica que era a base onde eu estava e fiquei matutando como que eu falaria para o brigadeiro Faria Lima que tinha me tirado do Correio Aeronacional para criar um esquadrão de busca e salvamento aqui em São Paulo e eu falei poxa faz dois meses que ele fez isso ele não vai me deixar ele não vai me deixar abandonar esse projeto é porque realmente o brigadeiro Faria Lima naquela época ele olhava para mim e dizia você vai ter uma carreira na aeronáutica espetacular e falei aí foi eu se posei em Cumbica eu diria lá pelas sete horas da manhã e fiquei sentado na sala de espera do brigadeiro do brigadeiro e aí quando o brigadeiro chega eu pedi para falar com ele e pedi perguntei se ele aprovava um requerimento que eu queria fazer para o ministro ele tinha que aprovar esse requerimento ele falou negativo falei não de jeito nenhum não vou deixar que você jogue toda essa carreira que você embasou para crescer na FAB só para ser engenheiro aeronáutico mas aí eu contei a história de Bauru dos sonhos de a gente ser engenheiro aeronáutico insisti muito a secretária dele cujo nome eu me lembro dona Elce ela entrava e saia na sala o tempo inteiro não deixava incomodar ela se interessou pelo negócio e até ela falou mas brigadeiro pensa pensa um pouco ela se meteu na história ela se meteu na história ela falou pensa um pouco o que o Zírio está dizendo faz o maior sentido ela entendeu ele falou tá bom então faz o requerimento eu mando para o ministro o ministro aprovou e aí eu corri para casa aquele dia até dou beijos no trabalho porque corri para casa para contar para minha esposa Terezinha Bauruense também contar para ela o dia que eu contei para ela você pode imaginar a alegria dela imagina que idade que idade você tinha na época eu tinha isso foi em 1958 eu tinha 28 anos 28 então 10 anos depois daquele sonho na praça lá em Bauru exatamente até conseguiu chegar na vida um pouquinho mais de 10 anos né mas aí então eu falei bom hoje o brigadeiro Faria Lima assinou o documento surpreendentemente a aprovação do ministro veio muito rápida até veio muito rápida e eu me mandei brasa para ver os prospectos do Ita para começar a estudar e o brigadeiro Faria Lima então não sei o que foi que deu nele talvez ele reviu a situação dele ele telefonou para a escola de formação de aperfeiçoamento dos oficiais que era em São Paulo nessa época e deu instruções para o chefe da biblioteca comprar todos os livros que eu precisasse para estudar e aí foi trabalhar durante o dia e varar a noite estudando um cara de 28 anos competir com um aluno de 18 para entrar no Ita você pode imaginar que não era e aí acabei fazendo o concurso de admissão o concurso de admissão foi extremamente penoso porque eu não podia perder aquela oportunidade eu não podia pôr naquele concurso e falei meu Deus do céu eu tenho que passar mas cada momento que eu avançava nos estudos eu via que eu estava mais distante de ser aprovado do que eu imaginava porque eu estava literalmente enferrujado imaginando e aí realmente estudei um bocado e sozinho estudou sozinho estudei sozinho não foi fazer um cursinho não tenho nada disso estou sozinho estou sozinho sozinho e com livros inclusive comprados pela biblioteca da escola da escola da base e não tinha nenhuma pessoa para lhe dizer olha vai cair tal coisa tal coisa tal coisa é mais ou menos assim funciona nada não conhecia ninguém do Ita para que pudesse trocar ideias nada disso eu mandei brasa e o primeiro exame foi de física você não pode imaginar quando eu vi a prova de física eu quase chorei eu quase chorei e eu pedia para todo mundo inclusive adeus eu não posso levar a palavra nessa prova e aí depois num certo momento me recompus eu falei bom agora entra na nacional eu vou ter que fazer essa prova e mandei brasa fiz a prova saí com a sensação de vestido derrotado o meu coração estava saindo pela pela boca e aquele dia eu saí de lá do Ita eu estava tão estourado estava com tamanho ansiedade ansiedade que fui a pé até a cidade são quase 5 km eu fui a pé apressado porque eu não aguentava mais a pressão do coração de dizer depois de toda essa jornada ia o pau não ter passado só uma pausa aqui só para de novo para botar as coisas em perspectiva aqui para a moçada que está nos ouvindo quer dizer independente dessa tensão toda de toda essa coisa que foi construída de 10 anos depois conseguir chegar lá e essa pressão etc tem um outro componente que a molecada de hoje não considera que é o seguinte não é que tinha outra chance que se não der aqui eu vou ali e faço ali não tinha isso ou era lá ou era lá se não der aqui eu faço outra se não der aqui eu faço mês que vem eu mudo de escola não tinha isso ou era uma chance só era uma chance só é porque era a única escola de engenharia aeronáutica que tinha no Brasil naquela época pensar para o exterior de jeito nenhum eu mal sabia o que era dólar coisa dessa natureza quer dizer então eu não tinha jeito eu tinha que passar e casualmente passei não foi casualmente foi incrível aí eu passei ganhei um pouquinho mais de confiança e depois nas outras quatro provas que eram química física matemática e português aí eu fui fazendo já mais calmo já mais narracional acabei sendo aprovado eu entrei para o item em 1958 em 1962 eu recebi o diploma de engenheiro e foi muito interessante porque o meu curso foi bastante bom porque uma dedicação uma dedicação muito grande o reitor me deixou para dar meu diploma por último e eu não entendia eu estava sentado lá e vendo chamar meus colegas e não me chamavam para me entregar o diploma aí o reitor falou bom eu deixei por último para dar o diploma ao engenheiro mais aeronáutico que o Ita já formou até hoje o Ita tinha várias opções e as minhas opções sempre eram na direção da aeronáutica me deu uma medalha uma medalha de ouro de ouro mesmo o reitor acentuou essa medalha não é uma medalha de ouro era uma medalha de ouro feita em ouro me deu a medalha e aí eu desci a escada com o diploma na mão olhei para o diploma e falei meu Deus estou com a qualificação certa e aí quando eu desci a escada o diretor do CTA que tinha uma instituição de pesquisa lá me convidou para trabalhar no CTA na área de pesquisa e sabe aonde na área de pesquisa no departamento de aeronaves aí eu olhei para o diploma de qualificação certa no lugar certo e aí aí eu pensei comigo cabe a mim agora fabricar o momento certo né e aí foi o que aconteceu eu me formei final de 62 63 eu me vi sentado em uma pequena sala lá do departamento de aeronaves que era o responsável perante a força aérea para as contratações de compra de aviões brasileiros eu comecei a travar contato com a indústria e comecei a ver bem de pertinho a história da construção aeronáutica no Brasil e comecei a olhar para aquilo e falei por que que com tantos pioneiros que nós tivemos depois do Santos Dumont em 1906 nós estávamos em 1963 falei poxa quase 60 anos depois do Santos Dumont por que que nós não fabricamos um avião aí veio a pergunta que eu fiz para o professor de química no ginásio do estado veio a tona aquilo falei o que que aconteceu aí tinha uns colegas que começaram a se interessar pela minha história eu conversando com eles era um time que certamente não era de vencedores porque no final nós éramos quatro quatro colegas três Silvas e um Silveira então eu brincava com eles dizendo que Silvio e Silveira podem empacotar azeitona ou dupla caipira ou da dupla caipira Silvio e Silveira e dupla caipira mas não faz avião de repente volta aquela pergunta por que que o Brasil não pode e lhe caiu a ficha na hora a consciência de que eu sou o cara que posso mudar essa história não não mesmo porque dessa turminha de Silvio e Silveira eu não era necessariamente um líder ali era um recém-formado os outros já vinham de outras lutas do passado e a minha linguagem com eles parece que eu não falava a mesma língua que eles olhavam para as fábricas que produziam aviões eram empresas privadas eram montadoras elas não tinham fazer até projetos porque o Ita tendo sido criado em 1950 nós estamos em 63 muitos graduados do Ita tentaram fabricar aviões alguns até de projeto próprio quer dizer havia aquilo que o brigadeiro Montenegro que foi quem criou o Ita que ele dizia se eu fabricar sementes quando houver o terreno fértil vão nascer as árvores quer dizer então ele queria dizer nós vamos fabricar o engenheiro e esperar que o terreno fértil surja quer dizer era um homem visionário absolutamente competente e foi aí então que eu comecei a olhar aquela história toda desses colegas mesmo que tinham construído aviões houve outros também que fizeram curso no exterior nos Estados Unidos e na Europa em particular na França e que tinham que se graduar e voltado para o Brasil e tentado fabricar aviões mas não tiveram sucesso e eu começava a ouvir aquelas histórias todas e um dia reunindo com os outros Silvas e Silveira e falei para eles a pergunta fundamental para eles será que não tem um denominador comum de por que nós não fabricamos aviões não é possível que em 60 anos ninguém possa ter tido sucesso houve algum sucesso na fabricação do Paulistinha por exemplo por a ação da Cis Chateaubriand em São Paulo a companhia aeronáutica paulista chegou a fabricar 800 aviões coisas dessa natureza mas nada que pudesse sacudir a nossa presença não só no Brasil como no mercado mundial e foi aí então nesse momento que eu lancei a pergunta para o Silvas e o Silveira falei para eles escuta será que não tem um denominador comum que explique isso aí todos ficaram meio assim quem sabe vamos estudar esse negócio direitinho e aí veio a ideia depois de tantas muitas conversas nós chegamos à conclusão que todos os aviões que tinham sido feitos no Brasil eram similares aos aviões fabricados nos Estados Unidos e aí nós fizemos uma imagem na nossa cabeça de dizer o seguinte isso é como uma luta de boxe onde tem um cara extremamente qualificado boxeando um cara que não tem qualificação nenhuma quer dizer no primeiro soco ele vai para o nocaute então nós falamos não se a gente um dia for fabricar avião nós temos que fazer um avião que não seja acreditado no mercado mundial um avião diferente absolutamente diferente inovação inovação exatamente e aí com essa conclusão do avião diferente a gente olhava para o mercado mundial a gente dizia não há espaço todos os aviões que a gente imaginava tipos de avião todos os que imaginava não havia espaço e aí novamente a conspiração universal que nós falamos agora há pouco eu fui convidado pelo Estado Maior da Aeronáutica para ser o secretário uma espécie carregador de piano de uma comissão de alto nível que foi feita na FAB para verificar se havia segurança de voo suficiente no Brasil porque tinha havido uma sequência de acidentes inexplicáveis na aviação comercial e começou a haver uma desconfiança de que o piloto brasileiro não era muito competente e havia razão para isso até 1944 ou 1945 só voavam no Brasil em aviões comerciais que eram muito antigos praticamente durante a guerra pilotos estrangeiros americanos franceses italianos mas não brasileiros os brasileiros em geral não gostavam de embarcar num avião pilotado por brasileiros e aí surgiu um decreto do Getúlio Vargas dizendo que as tripulações dos aviões e as tripulações dos navios deviam ser brasileiros e então o pessoal dizia bom colocaram por decreto por lei gente incompetente para voar no Brasil você está falando em cota ele criou uma cota de 100% das vagas para brasileiros e eu fui o carregador de piano dessa comissão para determinar se de fato isso era verdadeiro que os brasileiros não tinham competência para aviões comerciais com passageiros mas isso era um estudo antropológico sociológico psicológico o que era isso? mas foi feito pela aeronáutica e eram compostos vários brigadeiros e coisas dessa natureza tinha gente de fora e eu era uma espécie de escriba desse negócio para fazer os relatórios e coisas dessa natureza e foi aí então que veio o diferencial que jogou na minha cara uma estratégia possível de uma companhia que pudesse fazer um avião diferente eu estava lendo uns relatórios e nos relatórios de repente aquela lista de transporte aéreo no Brasil das cidades atendidas e tudo isso de repente e saltou para a minha cara uma informação espetacular dizia que em 1957 nós estávamos em 65 mais ou menos nós estávamos discutindo isso desde 63 da confabricação de aviões no Brasil aí nessa madrugada era duas horas da manhã de 1965 esse papel na minha frente dizia que em 57 o Brasil tinha quase 400 cidades com transporte aéreo regular nos seus aeroportos em 1965 que nós estamos fazendo esse trabalho apenas 45 cidades isso podia passar desapercebido para muita gente quando bateu na minha cabeça falei ué por que 90% das cidades brasileiras deixaram de ter transporte aéreo um país gigantesco como o nosso precisa do transporte aéreo nós estamos em declínio no transporte aéreo coisa que não tem o menor sentido esse país precisa voar e o governo tinha lançado um programa nacional de integração do país eu falei poxa um instrumento de integração é o avião e foi aí que comecei a refletir sobre esse negócio e bateu o estalo lógico meu Deus do céu o motorajato tinha sido inventado e as grandes companhias do mundo começaram a olhar maravilhados para aquele novo motor que tiraram os aviões a hélice só que os aviões a jato não podiam operar nos aeroportos pouco preparados das cidades periféricas então todas as cidades periféricas deixaram de ter transporte aéreo sobrando 45 que tinha pistas razoáveis que pudessem pousar o avião a jato e resultado aquilo mostrou para mim que se fosse possível fabricar um avião menor adaptado a geração de tráfego capaz de decolar em pistas não pavimentadas mas curtas que o jato não podia fazer que nós estaríamos perante um desafio absolutamente novo eu fiquei excitado eu voltei para conversar com o Silvas o Silveira lá no CTA quando o relatório já ficou pronto e falei para eles acho que eu descobri o avião diferente e aí começamos a pesquisar no mercado mundial e vimos que 2.500 cidades dos Estados Unidos deixaram de ter transporte aéreo no mesmo período pela mesma razão pela mesma razão aí começamos a olhar tudo o que estava acontecendo só por revista não tinha internet não tinha nada desse negócio e começamos a ver que nenhum fabricante mundial se interessava pelo avião pequeno julgando que o avião pequeno a hélice não teria oportunidade no mercado e aí nós começamos a analisar e dizendo puxa mas tem cidades ótimas de bom nível econômico não são capitais essas cidades nunca vão ter transporte aéreo puxa a resposta óbvia claro que vão e aí nós dissemos com que equipamento olhamos na lista de avião em produção tinha alguns feitos nos Estados Unidos tudo isso que eles chamavam de commuters não de da aviação regional e aí começou a nossa cabeça a ideia de criar uma aviação regional uma aviação regional que seja complementar as linhas normais as linhas centrais as principais e vimos aí nesse momento que se a gente fizesse um avião de sucesso que pudesse atender as características de voo das linhas aéreas com muitas partidas de motores naquela época os aviões a jato tinham outro problema que eles não podiam dar muitas partidas em seguida porque as temperaturas eram muito altas de partida quer dizer esse avião não era um DC-3? era e tinha paralelo exatamente isso a substituição do DC-3 eu falei esse avião pode até substituir o DC-3 e foi aí que essa ideia começou a crescer na cabeça e nós enfrentamos dois problemas básicos primeiro que nós não tínhamos credibilidade o CTA tinha tentado fazer aviões no passado no começo da criação do CTA tinha trazido até o professor FOC da Alemanha quando tinha terminado a guerra e o FOC não conseguiu falhou então quando eu falava isso para os meus colegas lá do CTA eles disseram mas o FOC falhou aqui porque que vocês vão ter sucesso e o mais engraçado quer dizer num país que questionava a capacidade de um brasileiro de pilotar um avião vocês vão se meter a fabricar um avião não mas olha Luciano agora uma mensagem para os jovens que poderão estar ouvindo essa nossa conversa vocês já notaram vocês já notou e pergunto aos jovens vocês já notaram que quando há um problema no Brasil nós começamos alinhando dificuldades sim os americanos sabe como eles fazem eles alinham as possibilidades de sucesso de modo que aqui no Brasil exatamente ao contrário quer dizer se eu dissesse por exemplo naquela época que eu queria fazer um avião a primeira coisa que me diriam não vai voar não é mesmo? sim não vai dar certo então ficava alinhando dificuldades e eu procurei então com os outros Silvas e falava pra eles olha nós vamos criar um time que acredita que as coisas podem ser feitas sim tem que mudar é um mindset é uma mudança mentalizar ao contrário e sempre dizer dificuldades vão ocorrer sempre mas a gente gerencia mas porque o nosso nossa rota é a rota do sucesso e aí foi que nós começamos a olhar o panorama e dissemos bom então tem uma chance de um avião desse tipo e é que tentamos começar a coletar apoio pra ideia mesmo dentro do CTA não conseguimos grande apoio porque ninguém acreditava por causa tinha uma espécie de urubu preto no fracasso do foco então todo mundo dizia não vai ser possível e partindo sempre das dificuldades não acreditavam que podia ter sucesso aí novamente nós fomos salvos numa noite o Neiva que era fabricante de aviões da sociedade construtora Neiva que até ficou muito conhecida fazendo uns paulistinhos depois da companhia aeronáutica paulista me telefonou nove horas da noite num certo dia de 1965 e dizendo Osíris tem aqui um fabricante de avião francês que quer se mudar no Brasil pro Brasil ele teve um problema com o imposto de renda teve que sair da França se não ia pra cadeia mas ele que gostaria de se abedecer no Brasil e fabricar avião no Brasil e o Neiva conhecia essas ideias que nós estávamos professando lá dentro do CTA porque nós efetivamente éramos os contratantes dos fabricantes nacionais então a gente conhecia pessoalmente todos eles e ele gostaria de conversar com você aí era nove horas da noite eu falei tá bom amanhã cedo tá pronto ele falou não não tem que ser hoje à noite porque ele vai voltar ele fugiu para Marrocos em consequência do problema lá na França e precisa ajeitar as coisas dele ele disse que vai embora amanhã cedo aí eu falei tá bom então vem aqui em casa então nove horas da noite nós começamos uma reunião com o Neiva eu mesmo e mais um outro que eu decidi chamar ali que era o meu vizinho lá dentro do CTA e fomos discutindo eu vi a Terezinha minha mulher tinha uma espécie de sacada até o dormitório e ela de tempos em tempo aparecia com a cara lá devendo que aquela conversa não terminava e eu fiquei conversando com o francês um bocado de tempo nós falávamos uma alternativa e no fundo da cabeça eu estava com a ideia desse avião regional e a gente não empatava em coisa nenhuma o francês era um sujeito muito francês vamos dizer muito cheio de si da sua competência como dizem os franceses rempli de sua mem mas quando chegou num certo momento eram umas três horas da manhã eu viro para o francês e falei para ele sobre a nossa descoberta que havia um nicho no mercado do avião regional e descrevi a aviação regional como complementar da aviação principal atendendo as cidades menores o olho do francês começou a brilhar começou a brilhar aí ele falou sem dúvida se vocês fizeram esse projeto eu venho ajudar e o nome do cara era Max Host aí eu pensei comigo puxa não é José da Silva encontramos uma mina de ouro aí quando ele começou a se interessar eu falei puxa fazer uma equipe nossa liderada pelo Max Host ah meu Deus do céu nós vamos conseguir apoio temos uma grande jogada de marketing porque nós mesmo não vamos conseguir aí o Max falou para esse projeto eu venho para o Brasil eu vou para o Marrocos e volto dentro de 30 dias e vou começar a trabalhar com vocês aí ele saiu foi embora aí eu parei sentei na cadeira e a Terezinha me chamando para dormir já era mais de 3 horas da manhã eu falei meu Deus o que que eu fiz entregou o ouro eu não tenho não tenho autoridade sim eu não tenho peso específico para oferecer qualquer condição de trabalho para esse francês ele diz que volta dentro de 30 dias aí eu falei vou ter que arranjar uma forma de a gente contratar esse francês como um ambiente de absoluta incredulidade foi aí então que voltei no dia seguinte para departamento chamei os outros Silvas e Silveira falei para eles olha surgiu isso aí contei a história da conversa com o francês e alguns e um deles que trabalhava comigo eu disse que tinha sido estagiário na fábrica dele lá na França Max que tinha tido muito sucesso de fazer aviões que a força aérea francesa combateu no Líbano na Líbia naquela época e foi aí então que nós começamos a desenvolver o que que nós poderíamos fazer para envolver o francês né e aí um deles um Silva que até é o nome muito parecido o Osílio Carlos da Silva quer dizer um outro Silva Osílio teve uma ideia brilhante o brigadeiro mais forte da fábrica que tinha o melhor orçamento era o diretor de materiais esse brigadeiro era formado pela escola superior de Paris e era famoso na fábrica pela admiração que ele tinha pelos franceses Osílio falou Osílio imagine se a gente consegue colocar o Marcos Rosto em frente a esse brigadeiro e arrumou um padrinho o brigadeiro pode ter até orgasmo de poder falar francês né e foi aí que nós montamos pauzinhos todos através do meu chefe tudo isso que apoiou a ideia e conseguimos colocar o francês na frente do brigadeiro não nós porque nós não tínhamos nem hierarquia nem posição para isso mas arranjamos uns amigos aí colocaram o francês uma hora de conversa com o brigadeiro e saiu contratado e o brigado olha que loucura essa história que você está me contando tem uma coisa que a gente fala nós estamos falando de fabricar avião né então o drive disso é uma questão de engenharia né engenheiros engenharia tecnologia matemáticas e você está me contando uma conversa de política vocês fizeram uma tremenda de uma armação política para conseguir mas porque nós tínhamos confiança na nossa capacidade técnica de fazer avião é porque o ITA realmente ainda hoje é uma escola diferenciada mas o ponto que eu quero bater é esse quer dizer não basta essa tua competência técnica se você não tiver um jogo político muito bem aceitado ao lado é por isso que eu insisto em todas as escolas de engenharia do país que aulas de marketing e vendas devem existir no curso que as escolas de engenharia no Brasil não dão e nós estamos fazendo exatamente isso você pegou o ponto absolutamente certo dizendo o seguinte nós temos que fazer um produto que seja requerido pelo mercado e venda e isso não é técnica não a técnica a gente resolve a técnica de pegar o parafuso certo coisa dessa natureza é outro material mas nesse estudo que nós fizemos das histórias de construção de aviões no Brasil nós vimos que todo mundo estava tentando fazer avião para similar aos jatos aos americanos é coisa dessa natureza e perdiam no mercado foi esse o denominador que nós descobrimos porque nós não conseguimos fazer nos 60 anos que transcorreu desde o voo de 2006 do Santos Dumont até nós começarmos nessa ideia o denominador comum do fracasso era justamente esse não pensar em vendas e distribuição coisas desse tipo que nós começamos a pensar nisso fazer um avião que vendesse tanto é que o francês ficou de olho brilhando quando eu mencionei a ideia da descoberta desse nicho de mercado e foi aí nessa direção foi muito difícil o presidente da CESNA visitou o presidente da república e o presidente da república que foi falado pelo ministro da aeronáutica para ele mencionou esse projeto e o presidente da CESNA disse que era uma estupidez que o projeto não tinha o menor sentido e até chegou a nós essa informação através do meu chefe eu falei para ele manda uma mensagem inversa para o presidente dizia para o presidente que se nós tivermos sucesso a CESNA não vai ser nossa concorrente talvez eu possa dizer hoje que nós estamos aqui em 2015 hoje a Embraer era maior que a CESNA quer dizer mostrando efetivamente que a gente estava absolutamente certa do que estava fazendo e foi aí então que com o Max Rolst começamos a ganhar credibilidade afinal Max Rolst pode fabricar avião José da Silva não mas aí foi vamos usar mas o José da Silva pode usar o Max Rolst foi aí que fizemos quando você leu o meu currículo aí você diz fabricou o Bandeirante né e o Bandeirante foi esse avião com o francês botamos o francês no frontispício né a nossa equipe trabalhou por trás e o francês ficou como vamos dizer o nosso chefe de equipe e nós punhamos o francês sempre na frente porque com os nossos nomes nós não poderíamos fazer a rainha da Inglaterra vocês botaram a rainha da Inglaterra lá na frente todo mundo aí a moçada atrás e foi aí que de contrário todos os prognósticos né o pessoal lá de São José dos Campos mesmo o pessoal do CTA achava que o nosso avião nunca ia voar mas no dia 22 de outubro de 1968 às 6h15 da manhã com apoio do Max Rolst do próprio brigadeiro que era o diretor de material e tudo isso nosso avião tirou o pneu do chão pela primeira vez quem pilotou? bom foi aí uma outra história né porque eu queria fazer o voo mas ninguém queria deixar porque eu estava liderando o projeto e o pessoal dizia que era um risco muito grande que eu não considerava absolutamente risco né eu confiava no que nós nós tínhamos feito mas não me deixaram voar aí o próprio diretor do CTA que na época o brigadeiro Paulo Vítor que foi o primeiro aluno do ITA a ser diretor do ITA quer dizer ele se interessou pelo projeto apoiou bastante eu falei com ele brigadeiro então já acho que eu não posso voar vamos ver se a gente certifica um piloto de ensaio na França nós por causa do Max Rolst nós temos muita relação com a França a França nos dá um piloto qualificado para fazer esse voo e o brigadeiro falou poxa e aí a gente não dá impressão que isso aqui é pelada que a gente está fazendo qualquer coisa séria e foi aí então que nós conseguimos que dois pilotos nossos fizeram um curso na escola superior de aeronáutica da França e se qualificaram como pilotos de ensaio e aí então foram eles que voaram o avião então me conta agora um momento quero que você me conte esse momento eu vou te escrever aqui e vou visualizar um filme o avião está na pista motor ligado cheio de gente em volta está em pé ali assistindo aquele momento não era muita gente não porque nós tivemos voos seis horas da manhã mas quantos deviam ser dez, doze não, não tinha umas trezentas pessoas já era bastante gente o avião está lá ligado e de repente o avião começa a correr a pista e chega um momento as rodas saem do chão e ele decola qual é a sensação? olha indescritível não dá para descrever quando nós vimos aquele avião voando ninguém acreditava que nós tínhamos feito aquilo que não tinha sido possível eu estou arrepiado aqui até até o olho arrepiado tinha gente chorando que coisa impressionante foi realmente mas aí depois de toda aquela festa todo mundo cumprimentar começou a ir embora todo mundo aí eu chamei os outros Silvas e o Silveira e os mantinha comigo eu tinha assumido a liderança deles embora tenha chegado mais tarde no departamento aí eu falei para eles outra coisa que foi de uma visão impressionante eu diria eu falei para eles bom avião está feito agora nós vamos fabricar para vendê-lo sim quer dizer eu coloquei o desafio logo em seguida sim o desafio próximo que nós tínhamos que aí é uma outra conversa gigantesca porque o investimento é muito maior conseguir alguém que acreditasse e transformasse aquilo quer dizer nós tínhamos um avião demonstrador de um conceito sim tínhamos o avião demonstrando ali que era possível fazer um avião regional coisa dessa natureza mas o mercado estava escondido quer dizer era um mercado em potencial e foi aí então que nós começamos a pensar como fazer bom hipótese 1 entregar esse avião para uma das empresas brasileiras que estivesse lá ninguém topou inclusive o próprio Neiva porque eu coloquei uma dimensão desse projeto que afastou todo mundo que ele tinha que ser um projeto internacional porque eu disse eu sempre dizia que o número de tecnologias aplicada no avião exigiria uma equipe muito grande de pessoas não só das diferentes tecnologias como hidráulica eletrônica eletricidade própria aerodinâmica assim por diante a gente tinha que ter especialista de tudo isso e o mercado brasileiro não pagava a conta não era suficiente então nós tínhamos que dar uma dimensão internacional o projeto sim e já se enxergava também esse avião voando lá fora voando lá fora vendendo para voar lá fora porque o mercado brasileiro não absorveria e não forneceria condições suficientes como é o caso do mercado automobilístico esses caras que vieram fabricar automóveis no Brasil vieram porque aqui realmente o mercado demandava isso e eu já enxergava isso com clareza eu diria não nós temos que ir para o mercado mundial e aí assustou o brasileiro o que era o seu pleno de algo nenhum aceitou aí eu conversei com o presidente da Fiesp aqui em São Paulo e perguntei para ele se a gente poderia criar uma nova empresa com o auxílio da Fiesp ele gostou da ideia e começou a fazer reunião com investidores potenciais investidores não conseguimos êxito e aí começamos a saltar para os estados fui a Porto Alegre fui a Florianópolis Curitiba praticamente todas as capitais só não fui a Manaus para ver se o estado comprava para ver se levantava capitais privados para fabricar o avião mas não consegui e olha que interessante nesse momento não era um engenheiro aeronáutico que estava fazendo esse papel era um empreendedor empreendedor era um empreendedor a parte de engenheiro aeronáutico foi lá atrás agora eu sou um empreendedor com uma limba do braço foi isso realmente que eu fiz mudar a cabeça do pessoal porque o denominador comum que nós tínhamos descoberto era que o pessoal se dedicava a fazer o melhor avião do mundo mas só que não tinha percepção que tinha que fazer o melhor sistema de venda do mundo eu cito até o exemplo de Steve Jobs se ele tivesse feito o iPhone uma beleza de produto que nós estamos usando hoje e tivesse ficado com ele lá nos Estados Unidos e não fazendo com que o iPhone tivesse em todas as esquinas das cidades do mundo certamente ele não teria hoje tivesse criado o iTunes e todas aquelas coisas exatamente quer dizer mais do que a tecnologia em si tem essa cabeça do negócio a tecnologia é absolutamente importante mas nós tínhamos feito o avião que provava o conceito e aí foi então que nós ficamos numa uma área cinzenta quanto tempo durou essa peregrinação? ah demorou não demorou muito eu diria deve ter demorado uns dois meses mais ou menos e nós ficamos sem alternativa tem muita gente que sugeriu trazer capital estrangeiro que é uma solução muito típica ainda do Brasil hoje mas nós rejeitamos de cara porque nós queríamos a propriedade intelectual e a marca nossa e o capital estrangeiro não iria permitir fazer um projeto de um avião que tinha sido pode até dizer que tinha sido desenvolvido por amadores ou coisas dessa natureza então capital estrangeiro negativo porque o capital estrangeiro não virá fazer o nosso avião faz o deles mas nós não ficamos com a propriedade intelectual nós vamos criar uma empresa que vai morrer porque não vai ter sustentabilidade porque o mercado brasileiro não se sustenta nessa direção e até hoje isso é verdade então foi aí que começamos a pensar numa empresa no modelo da Petrobras em 1953 o Getúlio Vargas criou a Petrobras como sociedade de economia mista capitalização brasileira e posteriormente capitalização privada e aí propusemos o governo já tinha nome? já tinha um nome? como nome? já chegou com o nome de Embraer ou não? não não se propôs algo se propôs uma empresa para o governo? e outra coisa também nós sabíamos que nem poderiam participar desse processo eu era oficial da aeronáutica os outros eram engenheiros que trabalhavam no CTA funcionários públicos quer dizer nós não imaginávamos que nós participássemos disso mas lutávamos para que isso pudesse acontecer e foi aí então que pensamos nessa ideia foi proposto ao ministro da aeronáutica não por nós nós não tínhamos hierarquia para isso foi proposto de um ministro da aeronáutica rejeitou falou o avião não faz avião quem faz avião é o setor privado e cabe a nós ajudar se possível correta a colocação dele mas nós não tínhamos conseguido e aí novamente vamos dizer sei lá divina providência sei lá que nossos ouvintes queriam colocar como nome disso um fator externo que alterou tudo eu procurava motivar meu pessoal não contando muito para eles as dificuldades que eu estava tendo para dar aquele passo para frente para a fabricação como nós estamos num centro de pesquisa pode imaginar que num centro de pesquisa não tem muita gente pensando em vendas ou coisa dessa natureza e o pessoal estava pacífico mas eu não contava para eles as vicissitudes que estamos tendo para conseguir uma capitalização de uma nova empresa e foi aí que trabalhando eu comecei a fazer um segundo protótipo do avião porque um protótipo eu sabia que não era suficiente para certificação precisavam de fazer ensaios que um protótipo só não era suficiente lancei de um segundo protótipo ainda dentro do CTA começamos a fazer esse protótipo comecei a coletar talentos do CTA que pessoas que começaram a se interessar pelo projeto ainda não com uma formação básica de que nós iríamos chegar a uma empresa ou coisa dessa natureza mas o pessoal começou a se entusiasmar porque você pode imaginar que esse primeiro esse voo sendo feito com aviões que nós tínhamos feito dentro do CTA aquela síndrome do professor Fock que tinha estado no passado aquilo tudo sumiu e foi aí então que lançamos o segundo protótipo continuando a trabalhar e a minha motivação era botar o pessoal com metas muito fixadas na frente porque saber nós estamos trabalhando para fazer alguma coisa fazer o segundo protótipo para prosseguir nos ensaios engraçado que ninguém chamava atenção que tinha que fazer esse avião para vender quem seria os compradores é engraçado que o pessoal não se preocupava com isso agora eu me preocupava muito e foi aí então sete e meia da manhã 19 de abril de 1969 fazia seis meses que o nosso avião tinha voado o operador da torre eu era major da FAB nessa época me telefonou e falou major o presidente da república está voando para Guaratinguetá o aeroporto lá está fechado com nevoeiro o avião do presidente não pôde pousar em Guaratinguetá ele foi desviado para São José dos Campos dentro de 15 minutos o presidente vai pousar no avião dele aqui em São José dos Campos nós tínhamos feito construir uma pista muito boa lá tínhamos conseguido o apoio da FAB fizemos uma pista muito boa o avião do presidente um Boeing podia pousar e ele falou sete e meia da manhã de um domingo não consegui achar nenhuma autoridade para receber o presidente da república o senhor pode receber o presidente da república eu o major eu dei três saltos para trás porque eu falei pô o major pedir uma entrevista para o presidente da república é impossível né 69 o presidente era era o Costa e Silva aí eu aí ele perguntou o senhor pode receber o presidente da república eu falei claro pô bota o avião do presidente aqui na frente das nossas instalações que eram muito precárias até dizia como a gente usava muita madeira para usar os gabaritos que não tínhamos dinheiro para quase coisa nenhuma e aí o presidente desceu do avião absolutamente sozinho somente com a segurança não tinha um político não tinha ninguém era domingo né afinal aí me apresentei ao presidente e tal e comecei a falar com ele sobre os nossos projetos tentando mostrar para o presidente que se a gente não tivesse uma companhia começada pelo governo tipo de Petrobras é que nós só tínhamos petróleo porque é por causa da Petrobras eu estou rindo de imaginar essa conversa aconteceu aonde do pé da escada até aonde até a entrada do hangar onde nós estamos trabalhando a gente chama isso de elevator pitch o tempo que o elevador leva para chegar no andar é o tempo que eu tenho para vender minha ideia o seu tempo era da descida da escada até a entrada do hangar é mas como não tinha nenhuma outra autoridade sim o presidente era seu presente comigo só e aí eu já estava com uma experiência enorme de tentar convencer as pessoas porque eu tinha feito palestra para tudo apresentando o plano de desenvolvimento da fabricação de aviões no Brasil e para muita gente então já estava com a cabeça bem bem preparada né então eu soltei a minha lavagem cerebral na cabeça do presidente né para o presidente mudar a política de governo que tinha sido transmitida pelo ministro da aeronauta criando uma sociedade de economia mista com o modelo da Petrobras aí comecei a chutar sinceramente viu Luciano foi chute no duro comecei a falar da Embraer de Oxo vendendo avião para o mundo inteiro tornando o Brasil mais exportador de avião do que importador inverter balança de pagamentos gerando talentos gerando emprego no país fabricando um produto que nós não estávamos na pauta internacional né você estava tangibilizando uma visão ali pegou a sua visão e tangibilizou para o presidente aquilo que viria a ser e o presidente no começo pode imaginar estava um bocado amuado porque pô ele falou uma cerimônia em Guaratinguetá estou atrasado e agora que chega um cara vai vender para mim um produto que eu não sei do que se trata mas aí começou a dar um estalo na cabeça dele e ele começou a fazer perguntas cada vez mais pertinentes evidentemente eu aumentei a pressão aumentei a pressão da conversa e fui em frente e quando terminou a conversa o campo de Guaratinguetá abriu chamaram o presidente para decolar eu acompanhei até a porta do avião foi espetacular ele subiu três degraus da escada parou no meio da escada desceu de novo botou a mão no meu ombro vamos pensar nisso seriamente e olha e ele pensou seriamente então um mês e meio depois dia 26 de abril de 1969 eu fui convocado em Brasília para fazer na reunião dos ministros uma apresentação do plano de desenvolvimento de fabricação de aviões no Brasil e aí eu levei eu levei tudo aquilo que tinha somado nas conversas das perguntas dos empresários tudo aquele negócio e naquela época a gente ia fazer essa transparência não tinha slides essas coisas todas que tem hoje então vamos lá vamos lá a provocação o céu fechou o aeroporto fechou o presidente não pôde descer teve que desviar para o aeroporto no domingo de manhã a única pessoa disponível era Osiris Silva que sorte hein como Osiris tem sorte é sorte o nome disso olha eu refleti muito sobre isso eu brinco sempre dizendo só tem sorte quem vai e nós estávamos lá quer dizer então a gente pode fabricar sorte quer dizer eu costumo dizer que a sorte é a junção de preparo com oportunidade se a oportunidade surgiu e você está preparado o momento está criado cria-se o momento muito importante você está lá sim está lá quer dizer era domingo sete e meia da manhã imagine só muita gente me pergunta por que vocês estavam trabalhando eu falei não sei porque eu motivava meu pessoal em função de metas que eu colocava metas ambiciosas e sempre tinha essas metas e sabe como é que as coisas a gente sobretudo em trabalhos pioneiros como esse em geral a falta é mais presente do que a disponibilidade das coisas que se precisa fazer quer dizer em geral você trabalha mais para cobrir falta do que efetivamente para chegar no objetivo e foi exatamente o que aconteceu então vale a minha colocação só tem sorte quem vai o dia que por exemplo você sete e meia da manhã poxa domingo eu não vou lá coisa de cima nenhuma assim como três horas da manhã eu não vou acordar para voar com o cara até eu tive um caso desse tipo em 68 depois desse voo de outubro que eu mencionei do primeiro voo do nosso avião nosso pessoal tinha dado o couro mesmo tinha trabalhado tudo funcionário público hora extra nem se falava não se pagava coisa nenhuma o pessoal estava apaixonado pelo desafio apaixonado pelo desafio era uma causa não era um negócio era uma causa aí eu resolvi dar férias para o pessoal no período do natal para o ano novo e você veja como as coisas acontecem no primeiro domingo depois de janeiro de 1969 eu tinha dado para o pessoal entre 23 de dezembro até mais ou menos 5, 6 de janeiro folga para o pessoal achava que eles mereciam porque tinham trabalhado para valer a minha mulher fez um macarrão no domingo nós comemos macarrão tomamos um vinhozinho aquilo perfeito para o soninho da tarde aí quando terminou o almoço eu falei para a minha mulher eu vou lá no departamento o departamento que a gente chamava era o departamento de aeronaves eu falei porque você vai lá depois desse almoço aqui eu dormi um pouco descansa você mandou o pessoal todo descansar agora você vai descansar também eu falei não, não eu vou lá aí fui para o departamento como nós sabemos tem essas tempestades de verão no final do ano e tudo era descampado naquela época lá em São José dos Campos com terra vermelha e poeira de tudo quanto é lado quando eu cheguei lá no hangar porta fechada estava o nosso avião perto da porta do hangar que era uma porta enorme uma porta de mais ou menos 10 metros de altura numa estrutura metálica e eu olhei para aquilo estava tudo sujo e tinha uns soldados lá por ali eu dei uma vassoura para cada um eu próprio peguei uma vassoura e começamos a limpar vamos empurrar esse avião lá para o fundo do hangar vamos limpar isso aqui está uma sujeira muito grande e começamos a limpar porta do hangar fechada nós não notamos que estava formando uma tempestade de verão com vento esse negócio todo o vento começou a soprar forte mas forte para valer o teto do hangar começou a se mexer de repente o teto do hangar levanta tira a porta do trilho e a porta desaba onde o avião estava 10 minutos atrás meu Deus do céu quem explica ninguém eu não tenho explicação porque na tarde da hora do você devia estar dormindo em casa na hora do soninho da tarde de domingo sim eu parei eu parei o almoço fui ao departamento tirei o avião de onde ele estava porque se a porta tivesse caído em cima do hangar eu acho que a nossa conversa aqui seria outra sem dúvida se eu corresse sem dúvida na verdade sem dúvida então você vê que o acaso o acaso é o acaso pois é mais ou menos como é que aquilo que nós falamos anteriormente quando há uma determinação você quer fazer muitas vezes surge uma oportunidade que aqueles que desistiram não acontece não acontece aí tem aquela apresentação com transparências em Brasília para todo o pessoal onde se mostra que era o sonho de ter uma empresa nacional para fabricar aviões e acontece bom quando quando terminou a apresentação os ministros começaram a fazer perguntas uma pergunta aqui outra lá os ministros que estavam liderando ali eu diria era o Macedo Soares da Indústria e Comércio ministro de Planejamento que era o Hélio Beltrão ministro de Aeronáutica que era o Márcio de Souza e Mello e e o ministro eu mencionei quatro eram quatro ministros e aí o o Delfim Neto que era o ministro da Fazenda o verdadeiro o tisar da época mandava um bocado aí o próprio Delfim falou mas qual vai ser o nome dessa empresa aí um dos meus colegas o único Silveira entre os Silvas quando eu decolei de São José dos Campos como par protótipo do avião para ir para Brasília para essa reunião convocada pelo presidente ele botou um pedacinho de papel no meu bolso botou no meu bolso leia isso no avião e o papelzinho que ele colocou falou se alguém perguntar o nome da empresa sugere empresa brasileira de aeronáutica Embraer aí quando eu decolei até me esqueci do papelzinho mas quando eu vou para Brasília não sabiam levava duas horas para chegar em Brasília no voo Brasília eu estava pilotando e aí eu me lembrei do papelzinho tem papel do bolso ele falou se alguém perguntar o nome da empresa sugere esse foi aí que eu aí o Delfim no finalzinho mas qual vai ser o nome dessa empresa eu fiquei quase desesperado porque falei meu Deus ganhamos a batalha quer dizer a empresa vai surgir aí ele me lembrou o papelzinho que o Silveira o Garcia que é o nome de guerra dele Antônio Garcia da Silveira tinha pontos no meu bolso aí eu falei bom nós sugerimos a empresa brasileira de aeronáutica Embraer aí os ministros Embraer é tá bom o nome vamos fazer o projeto de lei e nasce a Embraer fazer o projeto de lei e realmente foi feito o projeto de lei foi no dia 26 de junho de 69 no dia 19 de agosto de 1969 o presidente sancionou a lei perfeito nasce assim a Embraer e nasceu a Embraer pois é Osiris Silva tem em sua vida um pouco da história do Brasil foram duas horas e quarenta minutos de entrevista eu vou encerrar aqui a primeira parte pensando no conforto de quem ouve o programa a segunda parte vai na sequência você ouviu o Lidercast mas ele continua no portal cafébrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br vá lá ajude a enriquecer o programa com seus comentários leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa e se quiser nos contatar pelo whatsapp é o 11 967 89 8114 o Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país com a marca Prudence a DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social a DKT lidera e empreende acesse DKTBrasil .com.br e o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com você ouviu o Lidercast com o Luciano Pires mais uma isca intelectual do Café Brasil acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br . . .